Bahia Bahia Um charme sem igual Sua alma Cheia de alegria Saudades Das praias de água quente Bahia Dão no Rio para demício Balanço natural De festa E nem sucana Bahia Dão no Rio para demício Dão no Rio para demício Maria, um charme natural, cheia de alegria Maria, praias de água quente, balanço natural Maria, um charme sem igual, imenso carnaval Maria, balanço natural Maria, balanço natural Balanço natural Um charme sem igual Maria, um charme sem igual Maria, igual sua alma Cheia de alegria Saudades das praias de água quente Bahia, do Moíl para a Emissão Balanço natural Um charme sem igual Imenso carnaval Bahia, do Moíl para a Emissão Do Moíl para a Emissão Maria, um charme sem igual Imenso carnaval Bahia, balanço natural Cheia de alegria Praias de água quente Imenso carnaval Balanço natural Balanço natural Balanço natural Balanço natural E emissão carnaval Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí